Foram pelo menos 13 ataques a escolas no Brasil em dois anos. Quatro só nas últimas semanas. A sequência de episódios violentos assusta pais, alunos e professores. Estados tomam medidas para aumentar a segurança. O governo federal convocou uma reunião com os presidentes do Senado e da Câmara, além de ministros, governadores e outras autoridades para discutir a situação. E determinou que as redes sociais têm 72 horas para enviar um relatório dizendo como estão monitorando conteúdos violentos. Principalmente os que fazem apologia a ataques contra escolas. Essas redes difundem muitas coisas ruins. Elas são muito boas, mas elas difundem coisas ruins. E muitos jovens se influenciam por essas coisas ruins. Então nós temos que vigiar, nós temos que dar amor, educar e também fazer prevenção. Eu estou vendo com muita preocupação, que a gente pode considerar que é uma verdadeira onda. Está acontecendo em vários estados, quase todos os dias nós temos episódios. E o governo tomou já uma posição. Está criada uma comissão interministerial para tratar do assunto. Está aportado um valor de 150 milhões de reais para reforço às guardas escolares. E aqui no Senado nós também estamos debatendo a questão. No Senado, quatro comissões vão promover um ciclo de audiências públicas sobre o assunto. Os senadores vão debater quais as políticas necessárias para a prevenção e a repressão da violência nas escolas. A iniciativa é conjunta das Comissões de Direitos Humanos, Segurança Pública, Educação e Constituição e Justiça. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a realização de audiências públicas sobre o tema. Uma das reuniões vai discutir medidas de controle de conteúdo violento nas redes sociais. Que a gente possa chamar o YouTube, possa chamar o Instagram, o Twitter, o TikTok, todas essas plataformas. Por que que essa tecnologia não é usada para salvar vidas? Como salvar vidas? Se está vendo um adolescente ou um adulto, uma pessoa na internet o tempo todo, visualizando atentados, falando de bomba, falando de destruição. Por que que essas big techs, Instagram, YouTube, não começam a avisar as autoridades competentes que tem algo estranho ali? O Brasil vai ter que se debruçar sobre o tema e definir parâmetros em que situação e como vai agir. A Comissão de Educação vai discutir também em audiências públicas quais as formas de prevenir os ataques. Eu sou o relator de um projeto de lei do senador Wellington Fagundes, que trata da área de prevenção, de como pode ser prevenido, desde a preparação de professores, etc., até a utilização de sistemas, de tecnologia para prevenir o acesso a armas, etc., em escolas. Senadores lembraram as experiências de escolas americanas no combate à violência. Em Houston, onde eu morei 20 anos, isso aí acontece nas escolas. É um departamento da polícia de Houston que utiliza uniformes diferentes. São pessoas treinadas para ficarem nas escolas. São sempre os mesmos policiais que ficam na mesma escola. Eles conhecem os alunos, conhecem os professores, conhecem a vizinhança. Os professores no Texas, é uma questão opcional, eles fazem curso de tiro e recebem o poste de armas, aqueles professores que querem. Os que não querem, eles também são treinados de como fechar a porta, como usar as carteiras das crianças, como uma barricada que a gente chama, onde é que as crianças têm que se colocar. O Senado também deve votar outras propostas para aumentar a segurança nas escolas. O nosso projeto, ele permite a execução simulada de situações de emergência dentro da escola. Ele permite a realização periódica de diagnósticos de situação de segurança também nas imediações das escolas. E obriga as escolas públicas a terem algum tipo de segurança. Estou apresentando agora uma PEC exigindo que os governos, seja municipal, estadual, federal, tenham um plano de metas, né? Haja uma política de Estado e não de governo, porque o que a gente vê é política de governo. Cada um que entra acaba com tudo e começa de novo. Então, isso tem que acabar. E proteger o povo brasileiro, né? Seja na segurança, uma boa educação e uma boa saúde.